Muito bom dia para você que acompanha o portal ITV CM7 Brasil, muito prazer. Meu nome é Denivaldo Oliveira, juntamente com o cinegrafista Tássio Pierre. Nesse momento a nossa equipe de reportagem entra mais uma vez ao vivo para falar a respeito de um acidente que aconteceu lá no município de Nhamundá. Veja bem gente, casas pegaram fogo ali no município. Tudo aconteceu na madrugada de hoje. Hoje, infelizmente, na ocasião, uma criança acabou morrendo. Viu gente, lamentavelmente, uma menina de seis anos, Ayla Gabriele. Tudo aconteceu lá no município de Nhamundá. Segundo informações que o incêndio acabou destruindo para mais de 13 casas. As informações que a gente colheu, que supostamente também, na ocasião, quatro pessoas ficaram gravemente feridas. Tudo aconteceu durante a madrugada. No momento, essa criança estaria dormindo quando esse incêndio de grande proporção acabou atingindo ali o município, uma região ali do município de Nhamundá, interior aqui da cidade de Manaus. Lamentavelmente, uma situação muito triste para essa família. Daqui a pouco a gente vai ler a nota ali da prefeita do município de Nhamundá. Tudo aconteceu ali na rua Severino Rodrigues, onde uma criança de seis anos acabou falecendo após, infelizmente, ser queimada pela forte chamas lá do município de Nhamundá. Lamentavelmente, destacamos também que, apesar do esforço da população, apesar do horário, foi possível ainda salvar geladeiras, como vocês vão vendo nas imagens. Agora vamos ver, gente. Vamos acompanhar o que diz na nota ali da prefeita do município de Nhamundá. A nossa equipe de reportagem vai ler a partir de agora o que diz na nota. Tendo em vista a tragédia que ocorreu em nosso município, quero aqui externar minha solidariedade às famílias afetadas, principalmente com a mãe da criança que faleceu durante o incêndio. Não consigo mensurar a dor da perda de um filho. Que Deus possa confortar os seus corações. Aproveito para informar, junto ao governo do Estado, estamos tomando todas as providências necessárias às equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Justiça e Cidadania, bem como assistência social. Estarão dando todo o suporte necessário para que essas famílias possam, rapidamente possível, recuperar tudo o que perderam. Gente, essa foi a nota da prefeitura lá do município de Nhamundá. Marina, a prefeita Marina, a nossa equipe de reportagem lamenta, gente. Está aí a foto da criança, lamentavelmente. Acabou perdendo a vida dela. A pequena Ayla Gabriele. A gente lamenta muito a família da Ayla Gabriele, os nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de dor, momento de tristeza. Sabemos que perder alguém já não é fácil. Agora, imagine perder alguém nesse formato. Onde uma criança, infelizmente, acabou perdendo a vida dela após ser queimada pelo fogo em um grande incêndio, de grande proporção, que aconteceu no município de Nhamundá, interior, aqui do estado do Amazonas. Tudo aconteceu em uma rua localizada, na verdade, o nome da rua Savero Rodrigues, lá no município de Nhamundá. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Essas informações, tudo aconteceu ali naquele município. destacamos que os moradores fizeram de tudo, inclusive jogando água, os moradores jogando água, isso durante a madrugada. Agora, imagine você está dormindo e, do nada, começa a pegar fogo. É completamente desesperador, gente. É completamente desesperador. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Eu quero agradecer a todos que estão participando aqui na nossa transmissão, à Rosiane Lima. Muito bom dia. Uma excelente semana para você. Muito obrigado à Rosiane Lima, nesse momento, nos acompanhando. A gente lamenta profundamente esse grande incêndio, logo nas primeiras horas, logo nas primeiras horas, logo nas primeiras horas desta segunda-feira, lá no município de Nhamundá, interior, aqui do estado do Amazonas. Volta para mim, Tasso Pierre, nesse momento. A gente, mais uma vez, eu quero prestar a minha solidariedade aos familiares dessa criança. Sabemos que perder alguém assim, gente, é muito dolorido, dói demais. Principalmente para a mãe, para o pai e os familiares dessa criança. Eu lamento muito, do fundo do coração, tudo o que eu desejo a vocês e da família, que vocês possam, nesse momento, ter muita força, força em Deus, para vencer esse momento dolorido. A todos, né, os familiares da criança, os nossos mais sinceros sentimentos e um forte abraço a vocês. E assim, eu finalizo essa transmissão agradecendo a sua audiência, a sua preferência. Muito obrigado. As imagens foram de Tasso Pierre, a reportagem foi de Denivaldo Oliveira. Para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.